Eita ferro, eu não consegui escolher, cara, escolhi um jogo com um carro ruim pra cacete aqui, ah não, cara, aí não dá, que carro é esse que eu tô? Ih, galera, eu já tô sentindo a pressão, já com uma Stratax com um pouco curada, eu tô, ah, que carro é esse, cara, eu tava escolhendo, é o Gita, velho, eu tô com um carro de bosta, o carro não anda, cara, olha, Eita, quanta vareta, pelo amor de Deus, cara, maluca, é muita peneira que tem aqui, essa muita vareta, aquele filho da mão do Caio, cara, Maldito, é muita vareta, cara, é muita vareta, cara, o que foi com essa corrida, maldita, cara, não sei, cara, a gente fez aqui já lá, tá triste, eu acho que, eu não fiz não, mas, até que tá fácil, mas, é, mas é chatinho, né, Eu, eu ainda, por enquanto, não bati nenhum, nem eu também, por enquanto, eu tô tentando achar um padrão aqui das varetinhas, pra deixar o carro solto, Bati na vareta agora, bati na vareta, sai, sai, 3,5, ah, animal, 3,5, filho da mãe, cara, fodeu, porra, 3,5, tá muito bem, cara, Só pro 3,5 acontece aqui, cara, só, é, só, caralho, mano, o cara tá chegando em mim aqui, velho, ajuda, tá ligado, é, cara, só pro 3,5 acontece aqui, cara, Deixei no jeito que tava corrida, não deixei, o cara vai me virar, velho, o pior é que o 3,5 vai me passar, ele tá de Osiris, né, Tomara que vire essa arrombada aí, eu tô com esse carro ruim, o que carro é esse aqui, ah, não, acredito, mano, Como é que eu, é que o cara bateu, tem o cara bateu, isso, isso, boa, ó, achei um padrão aqui, Achei um padrão aqui, achei um padrão aí, tô chegando, hein, achei um padrão, divulga aí, divulga pros parça aí, Não sei, deu uma freadinha, comecei a acelerar, tô aí no padrão, tô no padrão das roletas aqui, tô no padrão, Coca, te ensinei aquele esquema lá, que ficou alegre a noite, lá, estraguei ali, tô no meio, tô no meio, paradão aqui, Não, agora eu vou te mexer, sai um padrão, peguei um padrãozinho, show aqui, eita, 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 Caralho, o cara tá chegando, vai me perder aqui, cara, é muita vareta, é muita, cara, pelo amor de Deus, cara, são quantos quilômetros de vareta, cara, sai uma parada, não tem checkpoints, você reparou isso? Alguém tá me chamando aqui no UTS, já ou já mudou? É o X, cara, o X? Caralho, mano, não acaba não, cara, isso, é infinito, cara, Imagina se explode aqui, cara, se explodir volta no começo, porque não tem checkpoints, Que loucura, cara, ó, tô pegando alguém ali, Agora o caminho não alcança mais, ele tentou me ferrar três vezes, ele não conseguiu, e ele bateu, Ai, eu tô pegando alguém ali, É o que é pra mim ganhar, mano, se eu não ganhar essa aqui, é muito azar, né? Aê, Cara, quem tá mandando, pera aí, galera, já vou nesse comentário, Aê, Vamos cachinho, vamos cachinho, Eu vou pegar o maluquete aqui, o segundão, hein, eu tô em terceirão, Acho que o Fernando não pega mais não, não sei, só se eu bater, Aê, caralho, ganhei, porra, mestre do GTA, caralho, mestre do Gens, cara, mestre do Gens, Caralho, mestre, Ah, tô vendo a luz do dia, cara, finalmente, Aê, 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 E é terceiro, tchau, Fernando.